Olá amigos do canal Minuto do Rodeio, Manchester, penúltima etapa da temporada regular da PBR, ainda tem mais a PBR Velocity e a PBR Finals, e aí o primeiro round, veio pra gente três montariam, o primeiro round teve apenas oito paradas, esse é Lee Westbender, candidato à revelação do ano, você quer identificar um americano candidato à revelação do ano, o colete dele tá liso, sem patrocínio, esperando os patrocinadores olharem pra ele, e aí tá indo fazendo a montaria aí, 86 pontos e meio, montaria comum né, não é nada aqui, mas ele vem bem aí no ranking de revelação do ano, falando em revelação, mais um do colete dele, Jesse Petrie numa boa montaria de contramão, segurando com a esquerda, Toro rodando na direita, parece que olha pro tropeiro ali ó, imitando até alguns cowboys brasileiros, mas observe no replay ó, como que o Toro tenta jogar ele fora, e o braço livre traz ele pra dentro, a perna ali, a bota pra fora né, que ele tem um contato bom de espora, 89 pontos, a segunda melhor nota do primeiro round, mas aí, vem um cara, um campeão mundial, um dos caras mais frios da história do rodeio mundial né, brasileiro e mundial pra montar em toro, Kaique Pacheco, segundo no ranking, precisando alcançar o José Vitor Leme, que continua fora por contusão, e aí o Kaique Pacheco descendo, o público aplaudindo, ele vibrando, ele sempre muito contido, muito frio, mas ali vibra, porque sabe que fez uma montaria, muito boa, ele já montou nesse Toro pra 87, alguma coisa, e aí a gente vai mostrar agora, esse pulo ó, o Toro tenta surpreender o Kaique, um Toro pode surpreender no final ali, ele esporiano ainda, em qualquer pulo, e naquele pulo aí o Toro tentou surpreender ele, acho que isso só elevou a nota dele, 91 pontos, já no round 2, Dereck Colbaba, foi o campeão do round 2, viu poucos montaristas essa semana, Toro vem na contra, vem na mão dele, ele termina, a gente vai ver na câmera lenta deles, a parte traseira do Toro, o Toro joga bem a anca agora, dá pra ver até a poeira que tá lá no lombo do Toro, o Toro joga a anca quando troca a direção, como que ele tenta jogar o Dereck pra frente agora, agora ó, o Toro empurra, ele segura no joelho, o joelho flexionado, se ele agarrar na roseta ali, ele vai lá na cabeça do Toro, e aí ele faz o trabalho, o braço ali, trazendo perto do capacete, completou os 8 segundos e venceu o round 2 de Manchester, escapou a mão ali, mas já, imagens da PBR, tá aí o Colbaba, 88 pontos e meio, o Kaique Pacheco, essa montaria do segundo round, com essa montaria aí, ele chegou à liderança, né, com dois touros montados, teve o direito de entrar em primeiro lugar na final e fazer a escolha do Toro que ele, é, que ele quisesse, né, como quem entra em primeiro, escolhe o Toro, com todos os 12 Toros ali pra escolher, ele teve essa opção, ele descendo o Toro, conversando por ali, e a gente vai ver mais uma vez, né, o trabalho do Kaique, que a gente sabe que terminou o evento na segunda posição, ele acabou não conseguindo vencer o Toro dele na final, e ali a gente vai vendo o replay, como o Kaique é muito perfeito na contramão, né, quanto mais você segura o seu braço livre na contramão, o Toro, 84 e meio, essa montaria da semifinal, olha agora, como que ele traz, ele segura o braço, e traz o corpo pra dentro, pra frente e pra dentro, os cursos de montaria, é normal, eu fiz o curso de montaria, né, esse movimento, então, é, tá aí o Kaique comemorando a montaria do segundo round, vamos parar pro round final? Esse é o Derek Kobaba, off-campus, e esse foi o melhor Toro do evento, né, olha só o trabalho do Salva-Vidas ali, ó, o Derek caiu machucado, ele se expôs, o Toro quase pisa na cabeça do Salva-Vida, eu larguei o replay pra gente bem, é, analisar aqui o que aconteceu, foi o Jesse, né, que fez uma boa interseção, né, pro pior que o Toro bom, né, o Toro, o Egg bem arranca ali, com 45 e meio, foi o melhor, o Derek Gonzalez meio desacordado ali, ó, o Jesse Varata tropicou nele, ele fica, eu espero na pancada, o Toro bateu nele, e o, 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 o Kobaba ficou lá no chão, ó, de novo, ó, olha essa câmera agora, como que o Toro quase pisa na cabeça do Jesse, ó, olha que perigo, ó, eu vou amassar o chapéu, ele é, mas graças a Deus, um bom trabalho do Salva-Vidas, e aí o Derek Kobaba voltando pro fundo do brentes, acabou, Jesse Pratt, ele entrou pra trás, ele tinha caído de um Toro, nenhum competidor venceu os dois Toros, e escolheu esse animal aí, precisava de, de uma nota de 86, 85 pra assumir a liderança, ultrapassar o Kaique, e aí ele consegue fazer o trabalho, como eu disse, revelação do ano, sem patrocínio nenhum, esperando chegar, com certeza o ano que vem vão chegar marcas pra ele aí, porque ele vem se destacando aí na corrida de revelação do ano, já já a gente vai colocar o ranking, a câmera vai lá, 87 pontos e meio, assumiu a liderança, como o Kaique não conseguiu vencer os oito segundos, ele foi o campeão do evento, essa é a primeira vitória, ele é candidato à revelação do ano, ele ultrapassou o Rafael Henrique, agora ele é o terceiro, já já tem o ranking, um Toro que não exigiu muito dele, mas ele fez a parte, foi pra final, escolheu esse animal, e venceu os oito segundos, e somou mais pontos, é isso que manda a regra, por isso, o Jesse Patrick foi o grande campeão do evento, a classificação final, o Jesse Patrick, o Kaique Pachique ficou em segundo lugar, conseguiu ainda somar bons pontos, mas, podemos deixar de perder, uma boa oportunidade de somar mais pontos, e encostar mais no José Vitor Lema. Ali, o Vest Band, outra revelação do ano, foi uma etapa com as revelações marcarem pontos, 173, tem cinco em terceiro, o Derek Kobaba foi o quarto, o Conny Hilton foi o oitavo, o Jono Patrick, o líder da revelação, bons pontos ele marcou nessa montaria, 87, 25, Ezequiel Mitchell, Marcos Messi, Eduardo Aparecido, e Cláudio Montanha, os competidores que completaram o top 10, Eduardo marcando bons pontos, porque ele está ali no lugar, no ranking, um pouco perto do corte, que é 30, mas com certeza vai se classificar, ele é experiente, remontando bem, nos últimos eventos. Aí, o ranking de revelação do ano, o Jono Patrick conseguiu distanciar um pouquinho mais, o Chase Doghart, está ali com 566,5 contra 524,5, o Chase teve algum probleminha lá, ele não montou no round 2, algum problema físico, ele não pôde se apresentar, o Jesse ganhou uma posição, o terceiro, ultrapassou o Rafael Henrique, o Rafael também andou machucado, é o quarto, o Eli Vest Bender, que montou muito bem nessa etapa também, é o quinto, ele é para baixo, o Coutinho Friza está machucado, o sexto, o Marcelo Procopo, o Altsin Rizzo, o Kai Castro no Brasil, o Jay Timor, são os competidores que completam aí, o ranking de revelação do ano. No ranking mundial, José Vitor Leme permanece em primeiro, o Kaique Pacheco em segundo, com 1.465,50, o Kaique conseguiu bons pontos, conseguiu encostar mais no José Vitor, que já vou mostrar a diferença, o Cooper James não montou, o João marcou 11 pontos apenas, está com 1.565,50 na quarta posição, Daniel Barbosa, Brutsel Camp, Maurício Moreira, Derek Kubaba, Dalton Kessel, e a única alteração no top 10, foi o Junior Patrick, que acabou entrando para o top 10. Agora eu coloquei aqui no final, esses números aqui, pontos disponíveis, 1.393, contando a etapa, a próxima etapa, a última etapa, a final do Velocity Tour, que também conta pontos para o ranking, e a PBR Farnes, restam 1.393 pontos, e a diferença do José Vitor, com o segundo lugar, que é no aumento do Kaique Pacheco, 635 pontos, a gente sabe que desses 1.393, se o cara montar muito, esses três eventos, o cara vai conseguir 800, 900 pontos, então o José Vitor Leme ainda tem uma boa vantagem, sobre no ranking mundial, eu sou o Eugênio José, e esse foi o Minuto do Rodeio, com o resumo da etapa de Manchester, da PBR, se inscreva no canal, eu quero junto com você alcançar esses 100 mil inscritos, estamos com 90, faltam 10 mil, deixe seu like, que é muito importante, e até o próximo vídeo.